Olha, tá atraindo, viu? Tá atraindo muito pião, viu? É, caralho! Filha da puta! Olha esse aqui, tô voltando, ó. Cheio de pião, ó. Bora, Vitor. Para de se assustar, mano. Pô, eu tava olhando pro negócio, o cara chegou metendo a mão em mim, caralho. A série de And Stream, viu?